A E Segue Seguros apresenta Repórter Cativa Ótima tarde a todos que sintonizam a sua cativa, sempre muito bem-vindos. Tiago Ribeiro aqui, bora com informações no ar a terceira edição do seu Repórter Cativa. Ó, informação na dose certa. Repórter Cativa Economia, carne fica de fora da lista de produtos com alíquota zero. Repórter Cativa, oferecimento ESEC Seguros Na proposta de regulamentação da reforma tributária, a carne ficou de fora da lista de produtos da cesta básica com alíquota zero de tributos. O grupo de trabalho apresentou relatório e manteve a proteína animal com uma isenção de 60%, como originalmente havia sido encaminhado pelo governo. Mesmo com o presidente Lula defendendo a alíquota zero, o grupo de trabalho argumentou. A medida traria impactos na alíquota de referência do IVA, que deverá ser de 26,5%. Uma solução melhor é priorizar o cashback para a população de baixa renda. Outro argumento dos parlamentares é o que, historicamente, a proteína animal nunca esteve na lista de isenção da cesta básica, como explicou um dos integrantes do grupo de trabalho, o deputado Cláudio Cajado. Nunca houve na cesta básica o item proteína. O próprio governo, ao apresentar o PLP-68, não o inseriu. E todos nós achamos que, nesse momento, em função do que tem, historicamente, de cesta básica e dos itens com alíquota zero e a reduzida, que nós poderíamos mantê-lo. Carne de fora da lista de isenção total, mas outros produtos entraram. Entre eles, produtos voltados para a dignidade menstrual, absorventes, tampões higiênicos e coletores menstruais. E as bets e os carros eletrônicos foram incluídos no imposto seletivo, chamado de imposto do pecado, que prevê a tributação maior para produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Os caminhões ficaram de fora com o argumento de que fazem parte do setor produtivo. Já as bebidas alcoólicas terão tributação gradual, conforme o teor alcoólico. E as armas que foram incluídas na lista pelo Senado acabaram de fora. Caberá agora ao plenário da Câmara decidir. Uma novidade trazida pelo relatório é a figura do nanoempreendedor, que vai isentar quem tem receita anual de até 40 mil e 500 reais. Uma inovação, como explicou o deputado Reginaldo Lopes. Entre os modelos favorecidos, já temos a Zona Franca e o Simples, e tem o MEI, que tem ali um espaço para criar um nanoempreendedor. E esse nanoempreendedor é aquele que tem a metade do MEI, microempreendedor individual. Então nós vamos criar e vamos fazer em lei ordinária a regulamentação desse nanoempreendedor, que é até 40 mil e 500 reais fica criado o nanoempreendedor no Brasil. As conversas agora vão estar com o Congresso. Segundo o grupo de trabalho, esse relatório de mais de 300 páginas, apresentado nessa quinta, é fruto de consenso com o governo e setores. A previsão é de votação da urgência e do texto na semana que vem, antes, portanto, do recesso parlamentar, que começa no próximo dia 18. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. E o Brasil está entre os países que mais desperdiçam alimentos. Repórter Cativa. A notícia do jeito que você precisa. O Brasil está entre os países que mais desperdiçam alimentos. Relatório publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, feito com base em dados do IBGE e que tem como referência o ano de 2021, 30% dos alimentos produzidos no nosso país vão para a lata do lixo. São ao todo cerca de 46 milhões de toneladas de alimentos desperdiçadas todos os anos no Brasil. Um prejuízo estimado em 61 bilhões e 300 milhões de reais por ano. Com essa perda, o Brasil ocupa a décima colocação no ranking dos países que mais jogam alimento fora. Globalmente falando, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, estima que quase um terço dos alimentos destinados ao consumo humano são perdidos ou desperdiçados. As frutas e os legumes representam mais de metade dessas perdas, seguidos pelos cereais. Proporcionalmente falando, carnes e produtos lácteos são os menos desperdiçados. É consenso entre as organizações internacionais que reduzir o desperdício alimentar poderia ajudar a diminuir a fome no mundo. Para se ter uma ideia, se as perdas fossem reduzidas pela metade, tiraria da fome 153 milhões de pessoas até 2030, o que equivaleria a uma redução de 26% na fome mundial. De quebra, o meio ambiente se beneficiaria, já que os processos envolvidos na produção de alimentos estão associados a emissões de gases que contribuem com o aquecimento global. Para se ter uma ideia, ao cortar o desperdício pela metade, seria possível diminuir as emissões globais de gases de efeito estufa da agricultura em 4%. Da Rádio 2, Milena Abreu. Agora aqui, previsão do tempo para amanhã, dia 5, sexta-feira. Aqui em Jatai, sol com algumas nuvens e não chove. Mínima prevista 15 graus, máxima 31 graus. E a umidade relativa do ar varia entre 32% e 59%. Informações, clima, tempo. Por ora é só, meus queridos. Final desta edição do seu repórter. Cativa que volta amanhã, às 5 para as 8 da manhã, com Marcos Weather. Final de tarde, excelente a todos. Forte abraço!